Nossa, que presentão que o Anibal te deu, hein? Essa caminhonete é pra trabalho, mas quem vai dirigir é você, porque eu não sei dirigir. E você não quer que eu te ensine? Bom, vamos lá, é bem facinho. Tá, tudo bem. Aí sim, boa escolha. Eu vou ser o seu técnico. Toma. Quer saber de uma coisa? Eu vou te levar pra um lugar aqui perto que quase não tem trânsito. Combinado. Senta aí. Então me ensina tudo. Você vai ver como é fácil. Bom, é aqui que liga, não é? Acontece que essa caminhonete tem uns freios muito bons, então você pode pisar um pouquinho mais devagar. Tudo bem. Isso. Eu vou de novo. Isso. Sim. E não esquece, colocar as duas mãos do volante, verificar os espelhos, e agora sim, acelera, mas bem devagar. Tá bom. Assim? Devagar assim? Isso, muito bem. Assim? Devagar, devagar, devagar. Cuidado, 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 cuidado. Freia, freia, freia. Ai, me assustei. A questão é, é que dirigir não significa correr, e sim ter o controle do carro. Tá. Tá bom. Agora a gente pode ir de novo. Dá a ré e vamos começar. Tudo bem. Vou colocar a ré e... Rolando, controle-se ou eu não vou mais querer ter aulas. Tá bom, tá bom. Eu prometo que eu vou me comportar. Mas saiba que... Isso não vai ser nada fácil. É melhor parar. Senão não me responsabilizo. Au, 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 au. Não vai me dizer que também pratico artes marciais. Quer que eu te mostre? Não, 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 não. Eu prometo que eu vou me comportar bem. Então promete. Sim, está prometido. Equipo. Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie los crea Me puedes pedirle que tiene de besos la lluvia mojarte